Como estudar a Bíblia sem usar as referências Strong? Veja, eu gostaria que você ficasse demais até o final desse vídeo, porque assim, tem coisas que nós vamos tratar aqui que são importantes para o corpo de Cristo. E se você ler as Escrituras de uma forma errada, você vai fazer uma interpretação errada. Tudo isso traz ventos de doutrina, que a gente chama de sombra dos erros exegéticos. É uma sombra sobre a realidade que as Escrituras querem mostrar, porque você faz uma interpretação errada das Escrituras. Então deixa eu abençoar você. Eu vou disponibilizar esse e-book na descrição desse vídeo gratuitamente para você pegar ele. Nós estamos tentando simplificar um curso que nós temos sobre hermenêutica, que é a arte de interpretação bíblica, mas eu preciso da sua atenção. Então, por favor, eu vou falar pela terceira vez. Fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe você e bora lá para esse estudo que está incrível. Seja muito bem-vindo, meu parceiro Ilber. Nós temos hoje um estudo aqui que para muitas pessoas parece maçante, mas vamos transformar ele em uma coisa gostosa, engraçada e também cultural e didática. Exato, né? Esse tema, principalmente também no bacharel, no curso de pós-graduação, é sempre uma dor de cabeça para quem faz, né? É muito material para ler, é muito método para decorar, mas a gente vai tentar mastigar e sintetizar, colocar de uma forma mais prática e mais funcional para vocês. Olha só o que nós estamos falando, irmãos. A Bíblia foi escrita há mais. Tem textos que já estão há mais de 3, 4 mil anos de distância de nós. Como é que a gente consegue interpretar isso? A literatura, por exemplo, a cultura hebraica tinha de 6 a 8 mil palavras, Ilber. Somente de 6 a 8 mil palavras. Hoje, a língua portuguesa estima-se que tenha mais de 250 mil palavras. Então, como é que eu pego um contexto que só tinha 6 mil palavras, tinha que usar uma palavra para expressar diversas formas, diversas atitudes, diversas ações? E a gente traz isso para o nosso contexto. É um grande erro. As pessoas falam assim, ah, Jesus é o meu Senhor, mas não sabe o significado do Senhor. E é tudo isso que eu quero mostrar para você. E eu quero começar aqui agora, mostrando para você, que se você não tiver um dicionário bíblico, nós temos aqui o dicionário bíblico da Vida Nova, do doutor J.D. Douglas. Está aqui. Deixa eu puxar a câmera aqui assim, fica melhor. Deixa eu ver. Pronto, fica melhor. Então está aqui, o dicionário J.D. Douglas. É o novo dicionário da Bíblia. Olha só, para fazer esse estudo, nós temos um léxico grego-português do Novo Testamento. Olha que legal. Você vai entender o que é léxico. E nós temos aqui só dois volumes do comentário bíblico-cultural-histórico. Para quê? Para que a gente possa fazer uma exegese descendo pela cultura histórica da época em que ele foi escrito. Então eu tenho que ir para o texto entendendo a intenção do autor quando ele escreveu aquele texto. Hilber, você também tem aí o Bloomberg. Mostra para a gente o que você tem. Se você tiver aqui um dicionário bíblico, ele já vai ajudar muito porque ele vai respeitar a semântica, as regras de interpretação hermenêutica. Então só um dicionário bíblico você já vai resolver. Agora, se você quiser estudar história, cultura, você vai precisar de um dicionário histórico-cultural. Se você quiser entender o que uma palavra significa no grego e ela significa no hebraico, você vai precisar, por exemplo, de um léxico. Nós vamos explicar isso facinho para você para você ter uma compreensão melhor sobre o que nós estamos falando. Mostra os teus livros, Hilber, que nós fizemos para poder tecer só esse estudinho aqui de 15 minutos para os irmãos. Então o que o Max mostrou ali são os ferramentais. Isso você vai usar na sua parte prática na hora em que você vai lidar com o texto. Como que é a história da interpretação? O que é um gênero literário? O que é uma carta? O que é uma literatura apocalíptica? E como que a gente se interage com essas literaturas? Então tem aqui a introdução, a interpretação bíblica, que é um livro muito importante, a Karen, como ler teologia, aprenda a abordar os textos. Então aqui ela vai te mostrar como você deve ir aos textos, o que cada texto representa, o que uma narrativa representa, o que um texto quédico representa. Um escritor nacional, o Daniel Hayek, Nós e a Bíblia, que ele vai tratar a hermenêutica nesse livro comparando como um judeu interpreta o Antigo Testamento e a Escritura Sagrada e como que um cristão interpreta a Escritura Sagrada. Então esses três livros vão ajudar vocês a entenderem a parte da hermenêutica mais conceitual e o Max mostrou os ferramentais para você ir ao texto e aplicar. Então vamos aqui, porque você sabe que nós vamos deixar na descrição desse vídeo para você já fazer download de cara. Esse e-book aqui, tá? Você já pode fazer download de cara. Irmãos, por que a gente falou para a gente não utilizar a interpretação Strong para você fazer uma exegese bíblica? Ele pode até servir para você ter uma tradução da palavra, mas não para você tecer uma exegese, para você entender tudo que aquela perícula, aquela parte do texto está dizendo. Olha só, o que é o Strong? O dicionário Strong, ele é um tipo de dicionário bíblico que usa um sistema de numeração para relacionar as palavras bíblicas, da Bíblia, em inglês, com as palavras em original hebraico, aramaico e grego. Esse sistema foi criado por James Strong e foi um estudioso do século XIX e é chamado de concordância Strong. Um dicionário Strong, irmãos, ele pode até ser útil para quem quer estudar a Bíblia em suas línguas originais, mas ele não é o suficiente para entender o significado, a dificuldade que a gente tem. Por exemplo, você pode pegar uma palavra, vamos falar de correspondência léxica, que também é conhecida como correspondência de equivalência. Ele vai pegar uma palavra e ele vai trazer o contexto da palavra no original e você vai trazer ele para o nosso contexto. Hoje, eu quero fazer um exemplo aqui. As pessoas chegavam para Jesus e falavam Senhor, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, faça aquilo. Jesus falou o quê? Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. O Senhor, naquela época, ele era aquela pessoa que pagava o dote. Ele tinha poderes sobre a pessoa. Ou seja, a pessoa que tinha um Senhor, nós éramos o quê? Escravos dos seus entendimentos, escravos das suas vontades. Nós éramos, então, entregues a esse Senhor. Nossas vontades, nossos desejos eram entregues a esse Senhor. Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Hoje em dia, eu entro na casa de alguém e falo assim, o Senhor poderia deixar meu filho ir na sua casa, só que como que eu trato o Senhor? Uma forma de respeito, Iuba. Então, assim, não tem nada a ver com a palavra no original, na palavra no original grego, por exemplo. Então, tem uma discordância muito grande. Então, assim, usar um dicionário strong nesse momento, você só vai ter a tradução da palavra. Mas você não vai ter a equivalência dessa palavra, por exemplo, dentro de uma cultura. Você não vai ter a equivalência dessa palavra ao longo dos séculos. A gente chama isso, Iuba, de um anacronismo, muitas vezes, né? A gente pega uma palavra daquela época e a gente traz para o tempo de hoje. A gente pega a besta do apocalipse e a gente quer falar que é a inteligência artificial que está nascendo aqui agora. Então, a gente começa a fazer distorções bíblicas e acaba criando uma grande salada na cabeça dos irmãos. O que que acontece? O strong, ele, além de ele estar um pouquinho defasado, como assim, ele já é o material mais antigo, né? Quando a gente vai fazer uma abordagem exegética, no caso, a gente não vai ver só o significado da palavra, ele vai traduzir. Eu vou dar aqui um exemplo, Max, rapidinho, do grego, né? O grego você tem o que a gente chama de declinações. O que que é declinação? Como que é o final da palavra vai diferenciar ou vai indicar o que que a palavra é? Se ela está no nome nativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Então, você tem essas declinações. Então, eu vou dar um exemplo, Logos. Logos, ele, dentro da frase bíblica, ele vai estar numa declinação. Então, essa declinação vai dizer se ele está falando de palavra de discurso, se ele está falando da palavra como sujeito apontando-se a Cristo ou se ele vai estar falando de palavra como se fosse um verbo, tá? Então, o que que vai acontecer? Dentro dessa declinação, você vai ter conceito. Então, a gente tem que estudar a gramática. Se a gente for fazer só a abordagem por dicionário, o dicionário não vai fazer isso. O dicionário não vai te falar. Por isso que a gente não faz mais a exegese traduzindo do Strong. A gente tenta pegar o sentido gramatical da frase. E eu vejo muitas pessoas na internet fazendo isso. Então, vai pegar, por exemplo, uma palavra, sei lá, Kairós, que é tempo. Aí vai falar, ó, Kairós é tempo tal. Então, quer dizer que toda palavra que aparecer Kairós vai ser dessa forma. Não, vai ter diferença conforme o contexto, conforme a tática, conforme a sintática. Isso que nós falamos na palavra hebraica, por exemplo, as palavras no hebraico existiam 6 mil a 8 mil palavras no máximo e você tem 250 mil palavras. Então, você usava uma palavra muitas vezes para expressar muitas coisas, muitas coisas. O roach, como espírito, como vento, como sopro. E aí, você vai fazer uma grande confusão. Porque você vai achar que qualquer vento que bateu, por exemplo, um vento que bateu do norte era o Espírito Santo de Deus. Ah, mas a palavra foi usada a roach também lá no Gênesis. Não tem a ver, irmãos. Não tem a ver. Por isso, você precisa de um dicionário semântico. Nós vamos explicar isso. O dicionário Stronger pode até ser útil para você estudar a Bíblia nas línguas originais, mas ele não é o suficiente para entender o significado do contexto daquela passagem que você está lendo. Então, nós precisamos o quê? De um dicionário semântico. A semântica é o estudo do significado das palavras e das frases dentro de um texto. Ele analisa o sentido das palavras, como elas dependem do contexto, da sua estrutura e da intenção do autor. A semântica também se relaciona com outros campos da linguística como síntaxe, pragmática e a fonologia. A semântica é importante para compreender e interpretar os textos de forma adequada, evitando ambiguidades, contradições e confusões. As pessoas falam assim, o fim da lei é Cristo para a justificação de todos aqueles que nele crêem. Então, ele pega aquele verso isolado e fala que a lei de Deus já não existe mais, mas Cristo lá na frente vai falar assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ué, mas como que a lei acabou e agora a lei é Cristo? Começa uma grande confusão. Pedro vai falar, Judas vai falar sobre a lei de Deus e as pessoas falam assim, a lei de Deus já não existe mais, porque a lei de Deus foi abolida em Cristo Jesus e pega esse verso isolado. A gente fica, às vezes, chateado com isso. Lembra que eu falei a sombra dos erros exegéticos? Exatamente porque causa uma sombra, a pessoa não tem a completude da visão, então ela faz uma interpretação equivocada e errônea. Olha só, exemplos semânticos de algumas palavras. A palavra logos, por exemplo, essa palavra grega pode significar palavra, razão, discurso, pensamento, mensagem, etc. Então, no evangelho de João, ela é usada para referir-se a Jesus Cristo, a palavra logos, lembra? Ele era o verbo de Deus, a palavra logos ali. Então, ela é usada para se referir a Jesus Cristo como o verbo de Deus, a expressão da sua sabedoria, do seu poder criacional. Um dicionário strong não vai mostrar essa diferença de sentido, mas um dicionário semântico pode mostrar a diferença. Então, às vezes, é usado ali em João de uma outra forma e você vai ler logos lá na frente e você vai falar ah, aqui é Jesus, aqui é a expressão de Deus. Não é, irmãos, ele está fazendo referência para aquele trecho específico, para aquele assunto específico. Então, qual a intenção do autor quando ele escreveu isso aqui? Primeiro, você tem que ir para o texto sem pressupostos, entendendo que quando Paulo escreveu os filipenses, ele estava dentro desse contexto. Quando Paulo escreveu aos romanos, ele tinha esse contexto aqui, ele queria abordar no capítulo 1, o pecado, no capítulo 2, ele queria abordar o juízo, no capítulo 3, ele queria aplicar a graça de Deus. Então, você vai entender a estrutura do texto, você não vai partir para os seus pressupostos para o texto, porque aí você não vai ser honesto de acordo com o texto. Olha a palavra ruach que eu falei para vocês. Essa palavra embraico significa vento, sopro, espírito, alma e vai embora, ok? No Antigo Testamento, ela é usada para se referir ao Espírito Santo de Deus, que atua na criação, na vida dos homens. Um dicionário strong não vai mostrar essa variedade de sentidos, mas o dicionário semântico ele vai mostrar. O que a semântica vai fazer? Ela vai fazer uma análise, ela vai fazer uma análise empírica. O que Ruach quis dizer no Gênesis? O que Ruach quis dizer em Josué? O que Ruach quis dizer na Nova Aliança? Entendeu? Então, se você vai ver assim, soprou um vento, aí você fala, ah, foi o Espírito Santo de Deus, porque a palavra ruach está lá. Mas lá significa vento, vai significar sopro, vai significar uma série de outras coisas, tá? Então a gente tem que ir para o texto de acordo com a intenção do autor, de acordo com aquilo que o texto quer passar para a gente. A palavra eclesia também, ela pode significar assembleia, ela pode significar reunião, congregação, ou ela pode significar igreja. No Novo Testamento, você vai ver que ela vai se referir ao povo de Deus, e ela é chamada a se reunir com Jesus Cristo. Então, toda vez que você falar a eclesia do Senhor será tomada, será raptada, será arrebatada, tem um significado. Quando você lê assim que o povo se reuniu em eclesia, quer dizer que eles estavam numa congregação. Então, assim, denota que essas palavras, elas vão mudar de acordo com o contexto. A semântica vai respeitar isso, o Strong não vai respeitar isso. Max, vocês estão falando mal de Strong? Não, nós estamos querendo mostrar para você que você consiga fazer uma boa interpretação, que você tenha, no mínimo, um dicionário bíblico, e aí a gente está indicando Vida Nova. Na descrição desse vídeo, a gente vai deixar o link para vocês, que vocês quiserem adquirir, vocês cliquem no nosso link, caem lá no site da Amazon e vocês podem adquirir os livros, a literatura de vocês com o desconto aqui do Papo com Deus, tá bom? Então vamos lá. Então esses são só alguns exemplos de dicionário semântico, mas a gente pode ir muito mais a fundo, o objetivo nosso aqui não é cansar vocês, é dizer para vocês que nós precisamos fazer uma boa exegese. A conclusão que a gente tira desse estudo, irmãos, é que nós precisamos comprar alguns materiais que nos ajudem a fazer uma boa exegese das passagens e escrituras. Um dicionário vai te ajudar bastante. A gente indica primeiro um dicionário bíblico atualizado, um comentário bíblico, se você puder, um comentário histórico, cultural, para que você vá para o texto, fazer uma crítica textual de acordo com a cultura da época. E se você conseguir e for uma pessoa já avançada, você então deveria ter um léxico gramatical. Eu não vou ler o e-book completo, eu vou falar para você fazer download aqui na descrição. Tem muito mais conteúdos adicionais aqui. Eu coloquei aqui, eu vou compartilhar para vocês verem que legal que ficou. Eu coloquei aqui também um dicionário de termos linguísticos que nós usamos nesse estudo. Sinonímia, antonímia, hiperonímia, antônimo, metonímia, semiótica, anacronismo, sincronismo. E aqui a bibliografia que a gente utilizou, que é exatamente o que a gente está citando nesse estudo e a gente vai deixar disponível para você. Olha só, no nosso canal nós temos aqui puxar também uma seta para você ver o que eu estou falando. Nós temos aqui uma playlist, você vai vir aqui início, vídeos, shorts, playlist, está vendo? Playlist. Aí você vai procurar aqui a interpretação bíblica. Então nós temos aqui pelo menos cinco vídeos aqui de interpretação bíblica. Então vai mostrar para vocês diferenças exegéticas, nós vamos mostrar ambiguidade semântica e eu vou convidar você para você aperfeiçoar o seu estudo clicando aqui interpretação bíblica. Eu achei que dava para mostrar muito mais coisa aqui, mas eu estou meio perdido aqui nos botões. Então ali nós vamos mostrar ambiguidade semântica. O que é ambiguidade semântica, Max? Parece muito com a verdade, mas não é. É o pregador que faz uma pregação temática e ele vai e viaja e tudo bem, ele pode fazer pregação temática desde que ele seja fiel às escrituras. Eu já vi um pregador subir no púlpito e dizer o seguinte, olha, Deus foi lá e deu uma dura em Jó porque Jó metia a besta dele ser um santarrão. Olha só a expressão que um cara me falou. Ele falou que Jó era metido a ser santarrão. Então Deus foi ali e quebrou Jó. Acabou com sua riqueza, matou os seus filhos e tal pra humilhar Jó. E não é isso que você vê no discurso. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que o diabo chega pra acusar Jó e Deus fala assim, não tem homem na terra santo como Jó. Então Deus vai mostrar santidade de Jó, Deus vai mostrar a justiça de Jó. Não tem homem justo. Imagina, o homem anda em santidade, em justiça, aí Deus vai falar assim, vou punir ele porque ele é um homem justo demais, porque ele é santarrão. Então ele quis mostrar ali, na verdade, legalismo. Ele falava que isso era legalismo. E eu achei isso um absurdo. Então assim, é uma falta de interpretação bíblica. Então irmão, estude as escrituras. Ok? O Strong é bom, ele pode mostrar a tradução de uma palavra pra você, mas ele não vai respeitar a semântica. A semântica vai respeitar toda a analogia da Bíblia. Ele vai fazer uma investigação. Ela vai olhar com uma forma empírica do Gênesis ao Apocalipse como aquela palavra se relaciona dentro daquele contexto. Eu gostaria que você fizesse seus comentários aqui pra gente aquecer esse debate. Vem aqui na descrição desse vídeo e coloca aqui aquilo que você acredita que está errado, que as pessoas estão interpretando errado. Não cita uma palavra de igreja, por favor. Nosso objetivo aqui não é desnudar nenhuma igreja, nem causar nenhum escândalo, mas coloca algumas barbáreas que você já deve ter ouvido por aí pra gente poder estudar melhor aqui. Amém? E se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever nesse canal. Se você não é novo, vou pedir pra você dar um like nesse vídeo. Lembrando que nós temos a nossa loja, loja.papocodeus.com.br Você pode comprar os nossos livros e as nossas revistas pra você abençoar o nosso ministério. Ó, é só um clique só. Clicar no botão se inscrever e você já está edificando a nossa vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Fato com Deus. 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 Obrigado.